Mendoim doce, mendoim crocante, rabinho de porco, um rinhal, água é dois. Mendoim é um rinhal, água é dois, água. Crocante, doce, rabinho de porco, um rinhal, água é dois. Mendoim crocante, doce, rinhal, água é dois, água. Mendoim doce, rinhal, água é dois, água é dois. Mendoim doce, rinhal, 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 água é dois. A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial, respeite esse direito. A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial, respeite esse direito.